Um homem de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira em Erechim por agentes da Delegacia da Mulher após voltar a descumprir um mandado de medidas protetivas. Conforme a Polícia Civil, a prisão foi resultado de uma série de condutas adotadas pelo indivíduo, que recentemente agrediu e lesionou sua ex-companheira. Mesmo após a solicitação de medidas protetivas de urgência por parte da vítima, o acusado acabou por descumpri-las, tendo sua prisão decretada a partir de um pedido realizado pelo Ministério Público. Além da prisão, o Poder Judiciário também expediu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi cumprido. Após prestar depoimento, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da Justiça.